Olá, esse é o programa Sociedade Solidária, um fórum para o diálogo sobre os desafios do Brasil. Na edição de hoje, nós falamos sobre o tratamento e o apoio a pessoas com deformidades crânio-faciais. São diversas razões que levam as pessoas a desenvolverem essa anomalia, que infelizmente acaba comprometendo a sua inclusão social, mesmo as suas condições de saúde. Para falar com a gente sobre esse tema, ao qual todos nós estamos suscetíveis, são fatores genéticos, muitas vezes, que podem causá-los, ambientais, nós recebemos uma especialista no assunto, a doutora Vera Cardin. Ela é cirurgia plástica, com área de atuação em cirurgia crânio-facial, e é idealizadora e presidente do FACE, Facial Anomaly Center, traduzindo, seria Centro de Anomalias Facial, uma entidade que mobiliza médicos que voluntariamente atuam oferecendo cirurgias corretivas, restauradoras, às pessoas que enfrentam essa enfermidade. Bom, primeiramente, gostaríamos de agradecer, em nome da LBV, pela doutora ter gentilmente aceito o nosso convite, estando aqui hoje, para falar a respeito desse tema tão importante. Seja sempre muito bem-vinda a esta casa. Muito obrigada, eu agradeço de todo o coração esse convite, é muito honroso, e eu admiro muito o trabalho de vocês todos aqui na LBV, e a gente sente que temos alguma coisa em comum, que é o interesse por tentar nos sentirmos úteis em relação aos nossos semelhantes, eu acho que isso é muito interessante. Com certeza. Bom, e a causa a qual a senhora se dedica é uma causa gravíssima, que muitas vezes as pessoas desconhecem, que é o fato das pessoas ainda na tenridade desenvolverem deformidades craniofaciais. Eu queria que a doutora explicasse para a gente quais são os quadros mais frequentes, que tipo de problema isso acarreta para as pessoas que são portadoras. A grande maioria das deformidades craniofaciais são congênitas, então elas são adquiridas durante a vida introterina, ou são herdadas já por genes que já existem, já são carreados, ou são mutações novas. A poluição, a droga, principalmente o uso de droga durante a gestação, são grandes fatores de formação de alterações nas crianças. As alterações da face, elas acontecem muito cedo na vida introterina. Até o segundo mês de gestação, a face e a cabeça da criança já estão formados. Então, às vezes a mãe nem sabe que está grávida nessa fase, então faz raio-x, se submete a vários fatores que não são adequados para uma gravidez e ela nem sabe que está grávida. Então, as possibilidades de erro são muito grandes, de formação da criança. Fora as alterações congênitas, nós temos vários outros fatores, como tumores de todo tipo, malignos e benignos. Nós temos traumas, são alterações evolutivas, são muitas possibilidades de alterações que vão interferir no crescimento dessa criança e o crescimento é algo extremamente dinâmico. Nós temos que adequar o nosso tratamento a esta velocidade de acontecimentos do crescimento. Um trauma, por exemplo, de uma criança, uma criança que cai do balanço e bate com o queixo, ela pode fraturar a mandíbula, depois não cresce a mandíbula, não abre a boca, ela vai ser uma criança com problemas a vida inteira. Tem tantas coisas aparentemente simples que podem interferir no desenvolvimento de uma criança, então é disso que a gente trata. É interessante destacar que a gente está falando aqui não de questões puramente estéticas, mas que afetam mesmo a cidadania daquela criança, daquele jovem, ou até mesmo as suas condições básicas de saúde, por exemplo. Há deformidades no crânio que podem comprometer até mesmo as funções motoras, intelectuais daquela criança, daquele jovem. Sem dúvida. É, como você disse, a estética, ela é fundamental enquanto autoimagem, né? Então é muito superficial talvez a gente falar de estética, mas está tudo junto. A estética é a forma da face que traz a possibilidade de socialização e uma criança que se sente mal, que se sente agredida, que sofre bullying, ela não consegue realmente se desenvolver direito. A grande maioria das crianças com malformações congênitas crânio-faciais ou qualquer outro tipo de malformação, elas não têm alterações de inteligência. São crianças perfeitamente capazes de se desenvolver. Mas elas são marginalizadas. Elas acabam ficando pouco estimuladas justamente por esse problema de marginalização, de preconceito e tudo mais. E na segunda parte do que você falou, Daniel, tem o problema das crânios tenoses. As crânios tenoses são alterações de desenvolvimento do crânio, da parte óssea da cabeça. E esses ossos, então, eles têm emendas que a gente chama de suturas. E essas emendas têm que permitir o crescimento rápido do cérebro nos primeiros anos de vida. Quando essas emendas, elas soldam antes do tempo, então o cérebro fica impedido do desenvolvimento. E aí o cirurgião crânio-facial ou o neurocirurgião tem que ser muito rápido. Eles têm que atuar dentro do primeiro ano de vida dessas crianças. A gente tem estudos que demonstram que se o atendimento passar do segundo ano de vida, nós já teremos algum grau de alteração do desenvolvimento cerebral dessas crianças. E aí depois, normalmente, se a gente não consegue atendê-los até o quarto ano, aí eles ficam com sequelas, com problemas para sempre. Então, aí a gente entra no problema das filas de atendimento nos locais públicos. E é por isso que a gente se interessa tanto de tentar dar um desvio para isso e oferecer uma possibilidade de tratamento na hora certa para essas crianças. E as próprias universidades, os cursos de formação de medicina no Brasil, na avaliação da doutora, poderiam também dedicar mais atenção a esse assunto? O curso de graduação da medicina, ele versa sobre tantos assuntos, a medicina é de tal forma extensa, que não existe oportunidade de se tocar nesses assuntos de malformações congênitas crânio-faciais no curso de graduação. Aí, por exemplo, vamos imaginar a trajetória de um médico que resolve ser cirurgião crânio-facial. Ele não vê crânio-facial durante a graduação, os seis anos de medicina. Aí, ele, para fazer cirurgia plástica, ele tem que fazer dois anos de medicina geral. Ele também não entra muito em contato na cirurgia geral com esse tipo de coisa. Aí, depois desses dois anos, ele já está com oito anos de estudo, ele vai para um curso de cirurgia plástica, para um serviço credenciado de formação de cirurgiões plásticos, que tem um curso de três anos. Nestes três anos, sim, ele terá convívio ou ele será apresentado à cirurgia crânio-facial, mas, dependendo do serviço que ele seguir, nem sempre esses serviços têm atuação em crânio-facial. Aí, ele vai fazer estágios. O nosso serviço... Quer dizer, acaba havendo poucos quadros qualificados para atuar com esse tempo. Não qualificados. É que, num serviço que não trata de crânio-facial, ele não verá. Então, ele passa, às vezes, num estágio de um mês, um mês e meio, num serviço que faça a cirurgia crânio-facial, como é o caso do nosso. E, ele, então, ele é apresentado à cirurgia crânio-facial. Mas, se ele quiser fazer cirurgia crânio-facial, ele precisará seguir, depois da cirurgia plástica, ou da otorrino, ou da cabeça e pescoço, ele precisará seguir um ou dois anos a mais em cirurgia crânio-facial. Aí, nós já temos alguns anos. Nós temos 13 anos de formação, né? Então, é uma longa caminhada também. Precisa estar muito apaixonado por essa área para fazer. E o Brasil precisa disso, né? Assim como todos os países. Precisa muito. E nós, então, nosso grupo que atua na Beneficência Portuguesa de São Paulo, é o hospital que nos acolheu há 35 anos já. Então, eles nos permitem operar os pacientes pelo SUS ali dentro. Eles têm uma estrutura de hospital privado, né? Muito boa. Então, nós atuamos ali. E, na Beneficência, nós oferecemos uma pós-graduação Lato Senso em cirurgia crânio-facial. Então, essa pós-graduação, ela dá direito a que o aluno faça depois a prova, se submita à prova de área de atuação em cirurgia crânio-facial. E aí, eles tornam cirurgião crânio-facial. Bom, a senhora já apontou uma das soluções possíveis para esse desafio aqui no Brasil, que é a de termos mais quadros, mais médicos aptos a realizarem esse tipo de cirurgia, até porque ele é muito incomum no Brasil, ainda mais se considerarmos as regiões do nosso país que são mais desprovidas de serviços médicos de excelência, como é o caso, por exemplo, da cidade de São Paulo, onde fica o Hospital Beneficência Portuguesa. No próximo bloco, a gente continua a falar sobre as alternativas e conhecer também como foi essa experiência de mobilizar médicos que voluntariamente atuam em favor das pessoas, das famílias, que têm casos de deformidade crânio-facial. No Sociedade Solidária de hoje, nós conversamos com a doutora Vera Cardim. Ela é idealizadora e presidente do FACE, entidade que se dedica a amparar essas famílias. A gente vai agora para um breve intervalo e já voltamos com esse bate-papo.